Rádio Fraternidade Obrigado! Do campus Umarama da Universidade Federal de Uberlândia Promoção Grupo Saúde e Espiritismo Meu nome é Igor, eu estou no primeiro período de medicina E junto com outros amigos, participo do grupo Saúde e Espiritismo Mas afinal, o que é esse grupo Saúde e Espiritismo? Todo mundo deve estar se perguntando Esse grupo foi fundado no início desse semestre letivo Tem um mês, um mês e pouco Tivemos algumas reuniões, mas somente reuniões administrativas Para resolver questão de horário, frequência, dia que as reuniões iriam acontecer E o mais importante, o eixo temático que nós iríamos seguir Hoje é a nossa palestra inaugural Onde nós vamos passar tudo o que foi decidido Como professor Gladstone, como palestrante E o que foi decidido Então, vamos lá O grupo vai se reunir às segundas-feiras Quinzenalmente Às 18 horas Aqui na UFO Umarama No bloco 4K Sala 326 Eu vou repetir isso no final Vai estar escrito aqui no slide Então, qual é o objetivo do grupo? O objetivo é estudar a doutrina espírita no meio acadêmico Estudar a parte científica que a doutrina espírita nos traz Que é tão rica também Então, o objetivo é estudar a doutrina espírita no meio acadêmico Com foco na área da saúde, principalmente Todos estão convidados a participar, claro A gente vai passar uma lista de presença Durante a palestra Com o nome Gostaríamos que todos assinassem Para a gente ter uma Para regular quantas pessoas vieram e tal E quem tiver interesse Em receber e-mails Com informes, convites do grupo Coloca o e-mail também O curso, período, profissão Ou somente ser interessado em participar do grupo E na última coluna A gente tem aqui Deseja frequentar o grupo E coloca sim Ou marca um xzinho Ou não marca um xzinho Para a gente ter Mais ou menos Quantas Um número De quantas pessoas vão participar Para que a gente possa escolher A sala que tenha a melhor infraestrutura Para receber todos Da melhor forma possível As reuniões do grupo Vão ser mais informais Não vão ser no formato de palestra Onde todos vão poder opinar Trazer conhecimentos Que já temos na área Da doutrina espírita Conhecimentos prévios Vamos utilizar O livro Cura e Autocura Do Doutor André Moreira Que é o presidente Da Associação Médico-Espírita De Minas Gerais Ele tem uma sequência De capítulos Muito interessantes Bem didática Para que a gente possa Estar estudando A cada reunião Mas claro Vamos trazer também As fontes De Kardec As obras básicas Vamos trazer também André Luiz Vamos trazer Artigos científicos Tese de mestrado Doutorado Sempre quando conveniente Para que a gente possa Estar enriquecendo O nosso estudo E que para a gente Possa construir isso também Juntos Todos trazendo Estudando Trazendo O conhecimento Que já foi construído Ao longo Da vida Lembrando que Nós estamos aqui hoje Ao vivo Na Web Rádio Fraternidade Que vai estar passando A palestra Aqui com o Rubens Então vamos começar Vamos convidar O professor Doutor Gladstone Rodrigues Para a nossa palestra Da noite Seja bem-vindo Professor Estamos ao vivo Rádio Fraternidade Direto de Uberlândia Boa noite a todos A Nívia Me convidou Para Vir aqui Fazer uma palestra Eu gostaria Eu gostaria de dar O tom mais informal Possível E se possível Que nós pudéssemos Dialogar O tema Que me deram Foi bastante genérico E eu acho Eu não estou Colocando aqui Na posição de professor Eu acho que em matéria De evangelho Eu digo isso sempre Lá no Centro Espírita Jona Dark Todos nós Somos aprendizes Quando me chamam Lá de professor Eu falo Olha o professor Ficou lá na universidade Aqui no Centro Espírita Jona Dark Todos somos aprendizes Inicialmente Eu gostaria de Pedir o socorro do Sócrates Filósofo grego Quanto mais sei Mais sei Que nada sei A nossa atitude Tem que ser de humildade Que a gente sabe Muito pouco A ciência atual Sabe muito pouco Os meus ex-alunos Lá na medicina Sabem que eu insistia Muito Fala Olha Daqui a 200 anos Eles vão estar falando Que barbaridade Que vocês faziam No século XXI Inacreditável Como é que vocês não sabiam Há semelhança De coisas que eu Já Durante o exercício Profissional Já acompanhei Como é que era O tratamento Da úlcera Péptica Há 40 anos Atrás Gastrectomia Subtotal Mas que loucura Hoje todo mundo fala Mas era uma bactéria Era uma gastrite O helicobacter Pylori Um absurdo Você fala Isso mesmo Bactéria Há 200 anos Atrás A ciência Oficial Inglesa Não aceitava A existência De bactérias As mulheres Morriam na maternidade Com infecção Porque ninguém Lavava as mãos Para fazer o parto Para fazer um toque E era a ciência Clássica Da época Você fala E a ciência Clássica De hoje Vai falar Daqui a 100 anos Os nossos conceitos Serão os mesmos Provavelmente não E daqui a 200 anos Provavelmente não E eles vão olhar E falar assim Mas Quanta ignorância Na ciência Oficial Da época 2013 Em Harvard Eles faziam isso Isso e isso E daqui a 200 anos Eles vão olhar E falar Que loucura Quanta ignorância Então eu gostaria De o preâmbulo Ser esse Quanto mais sei Mais sei Que nada sei Nós temos que ter Uma atitude De humildade Analisar E ver O que é possível Nós raciocinarmos Atualmente Feita essa Justificativa Inicial Eu fiz um Pequeno roteiro Apenas para não Deixar de Explorar Alguns aspectos Que eu acho Que são Importantes O cenário Da sociedade Atual Vamos nos situar Uma sociedade De consumo É capitalista Onde o individualismo É fortemente Estimulado Na nossa cultura Ocidental Onde o egoísmo Onde o egoísmo É predominante Os egos São enormes E a nossa sociedade Estimula Que assim seja E os bens Materiais É que são Perseguidos Por essa sociedade De consumo Nós Espíritas Estamos imersos Nessa sociedade Gostaríamos De ter Uma outra Visão Uma visão Coletiva Uma visão Altruísta Uma visão Mais fraterna Mais solidária Mas na nossa Sociedade Ocidental E cristã Lamentavelmente Não é O que se Observa Na prática O Mahatma Gandhi Fazia uma crítica Muito forte A civilização Ocidental A cultura Ocidental Ele dizia O seguinte Que os ensinamentos De Jesus Ele Concordava Plenamente Mas o que ele Não podia Concordar Era com as Ações Dos cristãos Que as Ações Dos cristãos Não refletiam A religião Que eles Diziam ter Eles diziam Que eram cristãos Mas não Via isso Na sociedade Que os cristãos Construíram Então ele Preferia A cultura E a sociedade Oriental E tecia Fortes Críticas Ao Ocidente Perseguindo Os bens Materiais Reforçando O individualismo E Cada vez Mais Competitiva A sociedade A sociedade Ocidental Construiu Através Da ciência É Um avanço Tecnológico Acelerado Sem dúvida Nenhuma Quer dizer Nós temos Hoje Maquininhas Maravilhosas Eu consigo Assistir O espetáculo Que está se fazendo Lá no Japão Em tempo Real Aqui Nós temos Computadores Nós temos Geladeira Nós temos Liquidificadores E nós temos E temos Agora Nós temos Um tal De Iphone Onde as pessoas Olham Assim O Iphone 5 64 Gigas De memória Eu ganhei de presente O meu filho Falou que estou Desatualizado Eu preciso Não é E eu estou Aprendendo A mexer Mas o que eu noto Eu recebi Um e-mail Muito interessante Que diz o seguinte Disconnect To connect Porque Ele Falava Nós vamos visitar A cidade Assentam Quatro Dentro do carro Cada um Está com seu Iphone Você está Vendo a cidade Olha a paisagem Então é Talvez Nós estamos Passeando Vendo a cidade Depois Está sentado Na mesa Do bar Para conversar E nós estamos Aqui A gente veio aqui Bater um papo Mas não bate papo Não convive Não conecta Ser humano Com ser humano Porque nós estamos Conectados Com a tecnologia Inegavelmente A sociedade Fez um progresso Fantástico Na área médica Então Tomografia Ressonância magnética PET scan Coisas Fabulosas Quando comparada Quando eu me formei Não tinha sequer Ultrassom Não existia Essa tecnologia Não existia Endoscopia Endoscopia Era um endoscópio Rígido Muito limitado Incipiente Começando O avanço É fantástico Mas qual é O problema Dessa sociedade Então Onde nós Espíritas Estamos querendo Analisar O paradigma Espírita Nessa realidade Que nós estamos Vivendo O grande problema O grande problema Da sociedade É a pobreza Afetiva A falta De solidariedade A falta De fraternidade A falta De convivência Em resumo Vamos falar Claramente Aqui no nosso Meio A pobreza De amor Falta Amor Na nossa sociedade Porque é claro Se a sociedade É individualista Se é competitiva Se elegeu como Deus O Deus dinheiro Todo mundo Persegue o Deus dinheiro E a coisa Vai, vai, vai Você fala Então Realmente Estão criadas As condições Para ser Muito pouco Fraterno Ser muito pouco Solidário Ter menos Sensibilidade Para com o próximo E Para sobreviver Nessa sociedade Você começa A racionalizar Uma série De parâmetros Uma série De paradigmas Não tem jeito Porque eu estou Imerso Nessa sociedade Eu tenho que Sobreviver Eu tenho que Me alimentar Eu tenho Família Tenho filhos Eu tenho que Pagar as contas No fim do mês Eu tenho que Criar os filhos E Isso vai nos envolvendo Então Para o espírita Aí nós temos que ver A vida material A vida espiritual Temos que ver A vida presente Temos que ver A vida futura Temos que Manter o equilíbrio Eu tenho que Me adaptar Na sociedade Atual Sem dúvida Tenho que Sobreviver Mas não é Só isso Então aí Eu preciso Ter a visão E lá no evangelho Segundo o espiritismo Capítulo 2 O ponto de vista De qual ponto de vista Que eu vejo A vida Qual é o sentido Da vida Depois de 70 anos De vivência Já Não é Que eu tenho Você fala Por jovens Que estão aqui presentes Qual é o seu depoimento O que você pode dizer Após o convite Da Nivea Fiquei pensando Falei Olha Tem que Dizer da experiência De vida Porque afinal de contas Estão começando E eventualmente Não tem a visão Do conjunto Não tem a perspectiva Da vida Como um todo Então se fala Há que se ter um equilíbrio Entre a vida material E a vida espiritual E esse é o desafio Essa é a dificuldade Porque a vida material Vai te envolvendo De uma maneira tal Que não sobra espaço Para a vida espiritual Não sobra espaço Para a vida interior Para o universo interior Cada um de nós É um universo em si mesmo E você não se conhece E não tem tempo Para se conhecer E não é para se conhecer A sociedade não quer Que você se conheça Ela quer que você consuma Sem analisar muito Vai consumindo É isso aí Então Esse cenário Eu gostaria Que nós fizéssemos também Previamente A pobreza de sentimentos A falta de afetividade Nós temos um cérebro enorme Nós temos um cérebro enorme Conhecimento sim Formamos homens Instruídos Mas esses homens Não tem coração Não tem sentimento Eles não são homens de bem Eles não conseguem conviver Em sociedade Sem um querer destruir o outro Sem aqueles impulsos De dominação Eu tenho que dominar o outro Há que se ter cuidado Emmanuel lá em Fonte Viva Alerta Os impulsos de dominação Porque é o ego Porque é o ego Que quer dominar E quando não é isso O espírito do cristianismo Não é isso Que Jesus ensinou Aí começam novamente os desafios Eu sou espírita Não, mas eu sou católico Não, mas eu sou protestante Eu convivi muito Com evangélicos Com católicos A minha mulher Era católica E eu frequentei Um grupo católico De casais Durante 20 anos Junto com ela Eu falo Mas o Cristo Não é o mesmo São apenas Detalhes Visões Dos detalhes Mas aí Nós nos apegamos Nesses detalhes E falo Não Eu sou espírita Não Nós não somos cristãos Mas veja Nós estamos imersos Numa sociedade Que nos leva Aos conflitos Uma sociedade Que estimula A competição A divergência E não A convergência Então Há que se ter Essas cautelas Saúde E espiritismo Medicina E espiritismo A sociedade Que nós temos Tem que estar O paradigma Atual É o egoísmo Que leva A doença Se o paradigma Fosse o coletivo Levaria a saúde Então vamos lá O coletivo Se nós trouxéssemos Um ET Tem um livro Muito interessante Que veio um ET Desceu aqui na terra Veio a nave E vieram dois Um foi Para a África E o outro Foi para Paris E eles começaram A trocar as informações Então o ET Lá da África Falava o seguinte Olha Eles aqui Vivem solidariamente Eles não perturbam O meio ambiente Um apoia o outro Eles são muito fraternos E tal Porque é uma tribo africana Que arruma alimento Junta o alimento E todo mundo ajuda E tal Não há individualismo E tal E o outro lá de Paris Informava ele Falava Olha Aqui em Paris O negócio está feio Perturba o meio ambiente Construíram uma cidade Inteiramente artificial Uma competição enorme Um individualismo Olha Está tudo errado Aqui em Paris E o outro falando Que lá na África Estava tudo certinho Estava tudo muito bem E eles iriam fazer Um relatório Para o outro planeta Lá Como é que estava Então vão aí Os aspectos culturais Os aspectos coletivos Versus aspectos individuais Essas reflexões Ao longo da vida A gente vai amadurecendo Vai levando E tentando Corrigir aquilo que for possível Dentro do nosso grau de conhecimento Dentro da nossa Limitação individual Em uma sociedade Que não estimula O espiritualismo Não estimula A visão Fraterna Lamentavelmente Embora se diga Que é uma civilização Ocidental E cristã Mas na prática Os ensinamentos De Jesus Porque Jesus Foi muito claro Perguntou a ele Qual que era O mais importante Na lei E falou Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar o próximo Como a si mesmo Isso resume Toda a lei E todos os profetas Então é fácil Não tem nada De complexo Mas na nossa sociedade Complica-se Cientificamente Tem que complicar Tem que fazer um tratado Tem que fazer Teses de mestrado Teses de doutorado E tal E nós nos perdemos Nisso aí Quando é importante Ter a lucidez Ter o discernimento De que as coisas São simples E que nós temos Que voltar A simplicidade Inicial Se for complicado Está errado Tem que ser simples Se for complicado Está errado Os grandes cientistas Raciocinam assim Também Porém O mundo científico Não está cheio De grandes cientistas Não E aí Começam Quer dizer Eu como professor Da universidade Como ex-dirigente Da universidade Convivi muito E lá no MEC E no Conselho Federal De Educação Com cientistas Você fala Olha Simplifica Resume Aí Só os sábios Conseguem fazer o resumo Aqueles que tem maturidade Que tem sabedoria E fala pouco E fala o essencial Agora Quando começou A falar muito Você fala Olha Está muito complicado Isso não deve estar certo Então Essa é uma outra Consideração Da experiência De professor Universitário De administrador Da academia E Eu vou Em seguida Me louvar Da histologia Como professor De histologia Vários ex-alunos Estão aqui presentes Quando a gente estuda A célula Depois a gente estuda Os tecidos Depois a gente estuda Os órgãos Nós começamos A ver todo Um organismo Harmônico Funcionando Vários histologistas Historicamente Se dedicaram A ciências sociais Posteriormente Depois de ser histologista Porque você vê As células Você fala Pois é E o hepatócito Está lá Tem determinadas funções O neurônio Está lá Tem outras funções O cardiomiócito Está cá Tem outras Mas esse conjunto Funciona Coletivamente Harmonicamente O hepatócito Não quer fazer A função Do cardiomiócito O cardiomiócito Não quer fazer A função Do neurônio Pelo contrário É colaborativo Não é competitivo A beleza Do corpo humano É necessário Lá na histologia Eu dizia sempre Apaixonar-se Pelo corpo humano Cem trilhões De células Funcionando Harmonicamente Cada célula Colabora Com o conjunto Até o adipócito Que a gente achava Que era só Para armazenar gordura Produz hormônio Você fala Bom A integração É perfeita Quem é que fez O corpo humano Foi o homem Não Tudo que o homem Não fez Quem fez Foi Deus A causa primária Do universo Não Deus Você fala Então chama Causa primária Mas o efeito É inteligente Você fala É Então A causa Deve ser inteligente Isso é raciocínio De filosofia Grega De lógica Cristalina Se o efeito É inteligente A causa É inteligente Fala Não O universo É feito ao acaso Você fala Como? O acaso É muito inteligente Capaz de fazer Um corpo humano Com cem trilhões De céus Com toda essa Harmonia Mas isso é no microcosmos Vamos para o macrocosmos E a nossa galáxia Tem 100 mil anos luz No diâmetro maior 10 mil anos luz No diâmetro menor Tem 200 milhões De estrelas Harmonicamente funcionando Do microcosmo Do microcosmo Do macrocosmo Quem é que fez a galáxia? Foi o homem? Não Quem fez? São as dúvidas Da filosofia Deus existe? Ou Deus não existe? Quer dizer Nós espíritas Nos posicionamos Como todas as religiões Que Deus existe É o criador Do céu E da terra É o criador Do universo É a causa primária É infinitamente Inteligente Infinitamente bom Mas aí decorre Toda Uma Moral Toda uma Consequência Dessa lógica Se eu acredito Em Deus Se você Acredita Que existe Uma causa Inteligente Você fala Bom Mas e como Que você age? Veja a beleza Aqui só na terra Aqui é um planeta Modesto Um planeta Pequeno Na nossa galáxia Nós somos Sete bilhões De seres humanos Olha a criatividade Porque não tem Nenhum Igual Ao outro Tem? São sete bilhões Originais Obra prima Da natureza Cada um São sete bilhões De obras Primas Veja o nosso conhecimento Farmacologia Chega a falar A dose É quinhentos miligramos De seis Em seis horas Você fala Mas nós somos Tão diferentes Cada organismo Reage de um jeito Daqui a alguns séculos Eles vão falar assim Eles eram doidos Porque eles Davam a mesma dose Para todo mundo Não podia ser assim Tinha que individualizar Cada um Era uma obra prima Como é que fazia isso Pois é Mas a nossa ciência atual Não chega a esse ponto ainda E fala assim Não é tanto E para um Dá uma intolerância Para outro Dá outra Para um Dá isso Para outro Dá aquilo E tal Você fala Pois é Mas nós estamos ainda Querendo consertar Um relógio suíço Com um martelo Aí você dá uma martelada Num relógio suíço E fala Consertei Você fala Calma Precisava de uma Ferramenta delicada Para poder consertar Um relógio suíço O relógio suíço Seria o nosso organismo E eu quero consertá-lo Com uma dose brutal Que vai causar Mais dano Do que benefício Nós falamos Pois é Mas é o conhecimento Farmacológico atual Fala que é assim E a dose padrão É essa aqui Você fala Eu percebo Que isso não está certo Não sei Hoje O nível de conhecimento Atual Resolver Mas já Pelo menos Já tem uma Fagulha De entendimento Que isso deve Evoluir Para mudar Temos alguma pergunta Até aqui Algum comentário Porque eu queria Interagir um pouco Pois não Quando o senhor mencionou A questão do avanço Tecnológico A gente pode perceber Sem fazer muita força Que o ser humano Não deu um passo No rumo da evolução Não deu A diferença Do tempo em que se jogavam Os homens Os prisioneiros Aos leões Nas arenas Não tem diferença nenhuma Das brutalidades Das atrocidades Que são praticadas hoje Que a gente vê Todos os dias Na televisão E até mesmo No entorno da gente Porque já está chegando Bem pertinho Já não precisa mais Ligar a televisão Mas não No entorno Dentro das coisas Das pessoas Que a gente conhece Acontece coisa Que a gente fica assim Abismado Então eu percebo Que isso é muito triste Porque se o ser humano É tão inteligente Para conviver Com a tecnologia Principalmente Em se tratando Dos jovens E das crianças Que já nascem Com chip Porque eles são Terrivelmente inteligentes E isso dá um susto Dá um medo Terrível na gente Porque se a gente Não sabe conviver Com as pessoas Com as crianças Que estão chegando Uma vez eu vi Uma palestra De uma pessoa Que se aprofundou Muito nesse assunto Também Que falou que Se nós avós Se nós pais Não evoluirmos Para tratar Com essas crianças Dessa geração cristal Dos índios Dos cristais Das crianças cristais É que nós vamos ter O carinho Que eles vão ter Para a gente É de ursinho De pelúcia Porque nós não evoluímos Nós não temos nada Para mostrar para eles A gente não aprendeu A gente não Tecnologicamente Eles são muito Superiores a nós E evolutivamente Moralmente Espiritualmente Nós não temos O que dá para eles Se eu falo assim Nós assim Uma medo Assim Um número Muito pequeno De pessoas Está Se propondo Está percebendo Está lutando Para ter uma vida Para evoluir Mas assim A grande maioria A gente percebe Pelo consumismo Por tudo que nos rodeia A gente percebe Que a gente não deu Um passo à frente Muito pelo contrário Bom Eu estou bastante Acostumado Lá no centro espírita Jonadar Que eu debater Esses aspectos E eu sou muito Otimista E vou em parte Divergir Veja bem Como é que era A diversão Do público Em Roma Antiga Jogava os leões E comiam os cristões E o povo Delirava Hoje se nós Fizermos Um espetáculo Aqui no Parque Do Sabiá Colocar seres humanos Lá E soltar os leões Lá Os valores Atuais Não permitem Que isso seja Uma diversão Pública Então houve Progresso A outra coisa Houve um progresso Significativo Hoje coloca Onze De um lado Onze Do outro Põe uma bola E fica lá E o povo Delira Mas não morre Ninguém Não tem Sangue Nenhum E tal E tal A diversão Popular Mudou muito O paradigma Houve progresso Às vezes Às vezes a gente Tem dificuldade De perceber Mas houve Progresso Agora Na tecnologia O que Se espera Do consolador Da terceira revelação É exatamente O que falta No mundo Tecnológico Falta amor E aí A civilização A civilização Atual É tecnologia Mas e E o amor E a solidariedade E a fraternidade E a estrutura Familiar É o que se espera Da terceira revelação Nós tivemos A primeira revelação Com Moisés E veja Quem ama Lá está Não matarás Não cobiçarás A mulher do próximo Basta amar Jesus estava certo Quem ama Não mata Quem ama Não cobiça A mulher do próximo Quem ama Você pega Todos Você pega Todos lá Os dez Mandamentos Da lei mosaica E fala Se amar Está resolvido E Jesus chegou E resumiu Um só Então Amar Aí agora Esse é o desafio E o consolador A doutrina Eu dou O meu depoimento Pessoal A mim A mim O espiritismo Pacificou Meu coração O meu entendimento Construiu Uma harmonia Que me deu Equilíbrio Ao longo Da vida Existe Deus Primeiro Paradigma Religião Segundo A alma Sobrevive A morte Do corpo Físico O que morre É o corpo Físico Isso todas as religiões Fala a mesma coisa Em seguida Doutrina espírita É reencarnação Você não tem Uma vida só Porque Com uma vida só Eu não poderia Fazer toda a evolução Eu não poderia Aprender tudo Ter toda a experiência Numa única vida Então a lógica Da terceira revelação Mas as consequências Volto no Mahatma Gandhi Aí nós temos que colocar isso em prática Fazer acontecer Você fala E aí é a dificuldade Porque eu estou imerso Numa sociedade Que dificulta Eu colocar isso em prática A hora que eu vou colocar em prática Determinada coisa Você fala O adolescente retrai Na mesma hora Quer dizer O outro chega A hora que você quer fazer Detentado Cuidado É muito perigoso Fazer isso Olha Tal Quer dizer Você vai Consolar uma pessoa Afetivamente Muitas pessoas Já veem Segundas intenções Porque vamos novamente Lá no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo Irmã Rosália Sob a caridade A caridade Material E a caridade moral Em outros locais O livro dos Espíritos Fala que a caridade É o antagonismo É o antagônico Do egoísmo Então A caridade Material É a mais fácil De se fazer É o que a irmã Rosália Diz lá Que você Pega um litro de leite Dá para a pessoa Um pão Uma roupa É importante É útil As assistentes sociais Dizem que isso É até ruim Você não deva Fazer isso Mas eu sempre Me fixo Na caridade Que é mais difícil E que tem Maior valor Que a caridade Moral Você fala Dá apoio moral Dá afetividade Dá confiança Dá segurança Para a pessoa Amparar uma pessoa Em determinado Momento Que perdeu Um ente querido Essa caridade É o amor A caridade É o amor Em ação A caridade É o amor Em ação A caridade Moral Aí Nós temos que dar Um exemplo Por que que Jesus Dividiu a história Da humanidade Entre antes E depois Porque vários Outros filósofos Já tinham falado O que ele falou Anteriormente Mas ele deu Um exemplo O exemplo Arrasta Aí é que nós vamos chegar Que a grande luta É conosco mesmo É nós fazermos A renovação íntima A transformação íntima De modo que eu seja Um ser Que realmente Dá exemplo De mudança Para a sociedade Aí nós vamos construir Uma sociedade diferente Nós espíritas Já somos conhecidos Na nossa sociedade Como caridosos A caridade material Toda vez que tem Um centro espírita Logo vai começar A ter um grupo Para fazer a sopa Para fazer A campanha do quilo Para fazer A cesta E cadastrar Famílias As carentes Carentes Materialmente Mas nós não somos Conhecidos Na sociedade Como sendo Equilibrados Serenos Calmos Amorosos porque Jesus falou que vocês vão ser reconhecidos porque vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei você fala, isso aí, nós não estamos dando conta não é? então o poder de mudança está dentro de nós e as crianças e o avanço tecnológico é muito bem-vindo mas são duas asas a asa da sabedoria e a asa do amor precisa ter as duas asas do mesmo tamanho para o voo ser equilibrado uma não pode ser maior e a outra menor o voo então vai ficar sendo em círculo ou para um lado ou para o outro para ser equilibrado e o grande desafio é fácil adquirir conhecimento matricula na universidade e tem aula e oito horas de aula por dia custa de tempo integral e você sai de lá instruído com grande conhecimento e sai de lá com uma grande pobreza afetiva com grande dificuldade de convivência com uma grande dose de egoísmo de individualismo e aí começa não eu é que fiz essa descoberta a originalidade do meu trabalho científico isso é típico na vida acadêmica como pegou a minha ideia vou processá-lo um absurdo não pode doutor Adib Jateni deixar bastante mais maduro depois que tinha mais de oitocentos trabalhos publicados eu dialoguei com ele numa certa ocasião e falou assim eu já não quero saber quem é que descobriu quem é que teve a ideia brilhante não o importante é que a ideia brilhante se divulgou e apareceu ele já não tinha entusiasmo para discutir que ele era o autor da descoberta não interessa nós trabalhamos em equipe e todo mundo ajudou a criar mas não é o que se vê no mundo acadêmico habitualmente no mundo científico nacional internacional então esse contexto eu comecei na histologia eu gostaria tem quantos minutos como é que você está marcando o tempo ninguém quis ainda vamos outros comentários o especialista é aquele que sabe cada vez mais de cada vez menos o especialista é aquele que sabe cada vez mais de cada vez menos Bernard Shaw é um crítico literário inglês que criticava a super especialização é necessário ter a visão do conjunto eu posso estudar a árvore posso estudar a folha da árvore mas eu preciso ter uma visão da floresta o individualismo me leva a ficar especialista cada vez mais e cada vez menos e me induz a perder a visão do conjunto então nós precisamos ter a doutrina espírita procura manter equilíbrio entre ciência filosofia e religião eu preciso saber a causa primária isso é filosofia eu preciso ter conhecimento científico sem dúvida conhecimento científico é muito bem vindo e o conhecimento científico a religião acompanhará acompanhará e assimilará todos os conhecimentos científicos nunca a religião vai ficar antagônica ao progresso da ciência diz Kardec lá nunca e a religião você fala pois é mas eu preciso ter as consequências da religiosidade ele é fraterno ele não agride ele suporta eventuais agressões sem revidar você fala então aí ele começou a ter a renovação íntima começou a ter a transformação íntima porque o mal só tem um jeito de eu neutralizá-lo com o bem o ódio é só com o amor se eu revidar eu estou querendo apagar o incêndio jogando gasolina no incêndio não vai apagar agora agora há que se ter uma força interior muito forte para não revidar a agressão seja verbal seja física seja em pensamento porque há várias maneiras a violência o Mahatma Gandhi novamente falava olha aquele era a doutrina da não violência ele falou pois é mas é o seguinte a hora que o soldado inglês te bater não é para você revidar aí eles apanhavam e entravam na fila para apanhar de novo sem revidar mas não é para revidar fisicamente não é para revidar verbalmente não é para revidar emocionalmente ter sentimento de ódio não é para pensar mal dos ingleses nem em pensamento isso é que é a não violência você fala não eu não reagi fisicamente mas eu pensei e falei ah se eu tossia o pescoço dele se eu pudesse você fala não adiantou o pensamento é muito forte energia criativa poderosa só de pensar você não conseguiu fisicamente fazer verbalmente verbalmente muito forte palavra tem muita força o olhar ele me olhou com o olhar me fulminou com o olhar não é assim que a gente fala eu me senti fulminado não preciso falar nada só olhou para mim saiu faísca do olho dele assim você fala as nossas comunicações são de várias maneiras e a energia não é o mundo que a gente sabe hoje ele é a energia eu estou achando que essa cadeira aqui é sólida não é é um grande vazio o meu corpo é energia medicina oriental eles dizem se você vai estudar medicina oriental começa com energia nós no ocidente começamos pela anatomia pela fisiologia é muito material e com isso na medicina nós temos que ter cuidado porque você perde a visão do conjunto e fica achando que é só o corpo é só o coração é só o estômago é só o pulmão é só o cérebro e a mente e o ser humano e a alma que está aí a mente comanda todo o organismo se houver um trauma psicológico muito forte o indivíduo morre na hora Albert Schweitzer demonstrou isso lá no interior da África ele ficou muito surpreso porque chegou lá encontrou o tabu implantado o menino nasceu colocou-se um colarzinho nele e falou olha o tabu o pajé está falando aqui que esse é o tabu dele ele nunca pode tirar esse colar esse menino tem que viver a vida inteira com o colar agora ele adulto jovem brigou com o outro lá o outro enfiou a mão puxou o colar e rebentou o tabu dele o trauma foi psicológico não enfiou a faca não deu o tiro mas ele entrou em convulsão e morreu na hora Albert Schweitzer relata isso nos seus livros um luminar do século XX que era médico que era concertista de piano e que era pastor protestante e era professor de teologia na Universidade de Estrasburgo tudo ao mesmo tempo teólogo médico e um grande artista quando precisava de dinheiro ele saia fazendo concerto na Europa arrecadava dinheiro para manter o hospital lá na África então esses seres luminários do século XX deram a visão do conjunto que nós às vezes não temos ou temos uma enorme dificuldade para ter a visão do conjunto nós ficamos com a visão muito setorial em seguida tem alguma pergunta deixa eu estimular o auditório quem sabe tem alguma dúvida tem algum comentário alguma discordância porque eu concordo com tudo isso agora a vida acadêmica ela é feita para valorizar só o conhecimento e mais ainda a competição tanto do corpo docente quanto do corpo discente é assim que funciona a Universidade de Uberlândia pensa em alguma forma de modificar esse projeto agora esse grupo Saúde e Espiritismo ele tem alguma proposta? Olha eu estou apenas fazendo a primeira palestra acho que nem o grupo sabe exatamente não está maduro o suficiente para ter uma proposta nem sei se o grupo vai se insurgir contra a academia é muito é uma luta muito desigual o que eu acho que é importante é nós interiormente temos a lucidez temos o discernimento de manter o equilíbrio quer dizer o mundo acadêmico é assim eu estou no mundo acadêmico e tenho que fazer uma parte mas eu vou ceder uma parte e vou estar consciente de que outras partes eu não posso ceder essa consciência individual vai terminar gerando uma consciência coletiva que futuramente gradativamente porque veja se todos nós hoje nos tornarmos vegetarianos vai dar uma crise na cadeia produtiva econômica tem milhares de famílias que vivem de criar gado de abater o gado as aves os porcos no entanto sem dúvida nenhuma ser vegetariano é um avanço em termos de alimentação em termos de espiritualidade sem dúvida mas tem que ser muito gradativo porque se for num passe de mágica todo mundo nós não vamos mudar a universidade mas individualmente você quer mudar o mundo mude a você mesmo tem que começar de dentro pra fora muda você que você vai mudar o mundo agora não queira mudar o mundo sem mudar você não vai conseguir eu ainda assistindo televisão esses noticiários que vem que deixa a gente assim apavorada com tanta violência e esses dias que passou uma criança que foi morta pelos assaltantes uma criança que nem é brasileira a criança chorava e pedia pra não matar e eles ficaram e eles ficaram os assaltantes ficaram tão tão irritados com a criança que matou a criança nos braços da mãe então quando a gente sente quando a gente vê um noticiário assim a gente sente uma revolta interior tão grande que pensa assim o que que podia fazer com umas criaturas dessas na mesma hora me veio um pensamento se eu tô pensando assim pra revidar não tá certo eu tenho que ter uma reforma interior primeiro né eu acho que a gente começa com a nossa reforma interior que é importantíssimo porque é a medida que a gente faz isso a gente é aquilo que você falou exemplo arrasta né à medida que eu faço um esforço pra me melhorar interiormente eu vou conviver com as pessoas elas vão participar da minha vida e pode às vezes até servir de exemplo né então eu acho essa questão interior de cada um muito importante mas eu vou aproveitar pra comentar exatamente isso o papel da mídia no mundo atual pega a exceção e fica parecendo que essa exceção é muito frequente vejamos em Uberlândia nós somos 611 mil habitantes segundo o IBGE será quantos criminosos nós temos em Uberlândia alguém podia sugerir aí uma estimativa 10 mil 20 mil criminosos de má índole agressivos traficando de droga 20 mil nós a grande maioria de 611 mil se eu tenho 10 mil nós somos 600 mil ordeiros responsáveis de boa índole trabalhadores mas o noticiário só noticia os fatos acontecidos com os 10 mil se é que são 10 mil eu suspeito que não seja nem 10 mil eu trabalhei 6 anos na prefeitura na área da saúde com essas estatísticas manuseando olhando e vendo então é uma minoria novamente fatos como esse você fala primeiro qual seria a reação orar pela vítima e pelo agressor não revidar o agressor porque aí eu estou jogando combustível no ódio reagir com oração com compaixão vou aproveitar então para lançar outra ideia que está ali no meu roteiro Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual que era a melhor religião o Dalai Lama a expectativa do Leonardo Boff ele relata lá o seguinte ele vai falar que é o budismo tibetano que é a religião dele essa era a expectativa dele ele não respondeu assim ele respondeu o seguinte a melhor religião é aquela que te faça melhor coração que desperte a sua compaixão então se ele se sente bem como evangélico e ele se torna um ser humano melhor mais sensível porque desperta compaixão que ele continue evangélico se ele é espírita e aí ele se sente coração pacificado como eu costumo dizer me acalmou o coração à medida que eu tive respostas e tive noção do sentido da vida você fala então essa religião é que me torna mais sensível que me dá mais faz eu ter mais compaixão ter mais piedade não é? então agora o outro é católico e se sente bem e ele se torna uma pessoa melhor e assim sucessivamente se ele é islâmico se ele é hinduísta nós espíritas não temos a preocupação de fazer proselitismo na base da argumentação o proselitismo que nós vamos fazer é através do exemplo se nós formos melhores pessoas mais honestas mais dedicadas mais sinceras mais fraternas esse é o proselitismo ele mudou ele está melhor está mais calmo está mais sereno está mais feliz você fala ah então eu quero saber o que aconteceu com ele por que que ele está mais feliz eu estou achando esse mundo eu estou achando que o mundo está de cabeça para baixo que o mundo está mal administrado eu costumo falar isso muito lá no centro espirito não é joana d'arque fala não o mundo está muito bem administrado administrado por jesus o mundo não está acabando não está tudo errado não todos os sofrimentos tem uma razão de ser e para corações extremamente endurecidos só a dor é que vai conseguir fazer essa pessoa se tornar mais sensível só a dor vai quebrar a carapaça de endurecimento em torno do coração o coração está engessado para quebrar o gesso tem um ourives muito competente que vai quebrar o gesso em torno daquele coração para aquele coração não ficar tão duro tão rígido através da dor à medida que não foi possível ser através do amor tem duas maneiras de evoluir através do amor ou através da dor pode escolher se for através do amor vamos desenvolver amor não conseguiu não quer não deu a dor vai comparecer e o sofrimento individual e coletivo é necessário na fase atual da humanidade não quer dizer que nós vamos ficar de braço cruzado e não vamos fazer nada não pelo contrário toda oportunidade de praticar o bem e de ajudar o próximo é porque Deus está querendo nos usar como instrumento para ajudar para esclarecer então vamos trabalhar e muito como se tudo dependesse de nós mas se não aconteceu está em boas mãos e era necessário que acontecesse do jeito que está acontecendo isso dá isso dá uma paz interior que é o consolador prometido por Jesus a terceira revelação então aí você fica mais sereno mais pacificado e falando olha o que depender de mim eu fiz no limite máximo da minha capacidade porém não tive êxito porque deve ter razões deve ter causas para que aconteça desse jeito isso dá uma paz interior de que eu fiz o possível ao meu alcance e não fiquei frustrado porque não alcancei determinado objetivo finalmente tudo vai desembocar no livro dos espíritos pergunta 919 alguém conhece sabe qual é essa pergunta vê se pelo menos isso eu consigo tirar do auditório conhece-te a ti mesmo eu comecei com Sócrates gostaria de terminar com Sócrates pergunta 919 conhece-te a ti mesmo livro dos espíritos valia a pena ler lá a resposta de Santo Agostinho que que nós temos que fazer para nós vencermos o egoísmo que todos nós temos e fazermos a nossa transformação íntima fazermos a nossa renovação íntima para nós sermos pessoas melhores com mais amor que dê mais carinho que tenha mais compreensão pessoas que melhoraram melhorando a mim eu vou melhorar o próximo eu vou melhorar o mundo isso está dito em vários lugares tem vários autores se eu mudar se eu mudar a mim eu vou mudar a minha família se eu mudar a minha família eu vou mudar a minha cidade se eu mudar a minha cidade eu vou mudar o meu país se eu mudar o meu país eu vou mudar o mundo mas tudo começa é comigo no mundo interior nós aqui da civilização ocidental nós começamos sempre fora nós começamos de fora para dentro os orientais começam de dentro para fora então nós queremos fazer a mudança de fora para dentro essa mudança não vai dar certo esse caminho é o caminho errado a grande mudança a grande luta é dentro de nós é conosco mesmo mas nós ficamos prestando atenção no outro e nós na nossa cultura nós ficamos percebendo o aspecto a pequena falha do outro a gente tem dificuldade para identificar todas as qualidades e tem grande facilidade para ver o pequeno defeito que é o que Jesus já falava ou seja não vê a trave no seu olho e está vendo o argueiro no olho do outro você fala mas será que eu não tenho defeitos? mas a percepção essa nós temos que ir mudando a nossa percepção você fala olha é uma mãe carinhosa é uma mãe assim mas tem um defeito aí eu não falo das qualidades e vou só no defeito isso é verdade na família isso é verdade no trabalho isso é verdade no dia a dia dos nossos relacionamentos pergunta 919 do livro dos espíritos eu imagino que o grupo terminará partindo para atividades assim mais pragmáticas e principalmente mais relacionadas à medicina então eu gostaria de dizer Emmanuel diz lá em Fonte Viva que nós precisamos despertar nossa sensibilidade para o espetáculo soberbo da vida se nós apreciarmos as flores o céu azul a música os pássaros nós estamos aumentando a nossa sensibilidade mas o que é comum é nós reclamarmos está frio demais está chovendo demais está seco demais começou a seca vamos reclamar da seca começou a chuva vamos reclamar da chuva André Luiz nos orienta medicamentos evangélicos no livro Agenda Cristã não se queixe é um remédio porque ao queixar você já está alterando o teor vibratório e sintonizando com o pessimismo sintonizando com aspectos negativos do planeta de provas e expiações como o nosso então eu não posso entrar nessa sintonia acredito que o grupo vai partir para querer mudar o currículo há uma tendência a achar que o currículo vai resolver muitos problemas eu acho que precisa modificar o homem então nós vamos ter que formar um médico que aprenderia mais paciência não tem no currículo a matéria disciplina paciência mas é uma atitude fundamental para o médico esperança fé em Deus fé em si mesmo são coisas que não tem no currículo é um currículo informal você fala pois é mas esse currículo informal é extremamente importante para futuros médicos que eventualmente esse grupo vá se deter nesses aspectos essa é uma introdução só mas eu acho que a relação médico-paciente para os estudantes de medicina depois também vai refletir muito por causa do ponto de vista e você sendo espírita e querendo fazer a reforma íntima você fala olha como você gostaria de ser atendido no consultório médico se fosse você o paciente relação médico-paciente aspectos práticos de atitudes consequentes de um médico que é espírita e que tem a visão da vida espiritual da vida futura fazer o outro o que você gostaria que fizessem com você se eu fosse o paciente como é que eu gostaria de ser tratado por um médico espírita cristão André Luiz no mundo maior quinto livro da sua série estuda bastante o cérebro no capítulo terceiro e depois no capítulo quinto ele fala do poder do amor a cipriana é que chega a irmã cipriana para atender um paciente lá que ele com todo o conhecimento o calderar o instrutor dele com todo o conhecimento não conseguiam mudar o comportamento o sentimento abrandar o coração de um determinado obsessor mas a irmã cipriana que tinha amor no coração foi capaz de fazer uma série de mudanças no coração no sentimento de um espírito endurecido com muito ódio no coração mas o amor dela foi maior do que o ódio e conseguiu neutralizar o ódio que ele emitia e predominar o amor então André Luiz tem 16 livros publicados pela FEB é médico e tem uma visão espiritual que deveria por sugestão minha nesse grupo merecer análise de como conduzir a relação médico-paciente como ter a visão espiritual das dificuldades do exercício da prática médica no curso de medicina durante a fase de formação e depois na vida toda enfim estou chamando atenção para o mundo espiritual e para o mundo interior acho que essa é uma missão do paradigma espírita para a ciência da saúde teremos que mudar o paradigma se conseguirmos teremos êxito mas vamos começar mudando a nós mesmos nós não queremos mudar fazer a revolução e mudar o paradigma de fora para dentro é de dentro para fora pelo menos é que a experiência e a vivência desses 70 anos que eu posso contribuir nesse início pelo menos dentro das minhas limitações com o grupo que se constitui e que eu desejo todo êxito que consigam progredir progredir espiritualmente e que o amor aumente na nossa sociedade muito obrigado pela atenção uma pena que a gente não tenha dialogado mais mas eu continuo à disposição se houver alguma pergunta agora ao final acho que já avancei um pouquinho o horário né tá bom estamos ao vivo rádio fraternidade primeiramente tem muita gente que tá querendo saber quem que é esse professor é o professor Gladstone muitos não conheceram eu fui aluno dele em 1986 quando ele acabava de voltar dos Estados Unidos do da França não me lembro bem ele representava o Ministério da Educação e Cultura da nossa nação e foi meu professor de Histologia e ele tinha um pensamento grego sempre grego sempre racional professor é muito bom o senhor me perdoa ficar falando professor o tempo todo mas eu continuo te vendo como um professor e agora mais do que nunca porque foi muito bonito ver essa sua faceta 27 anos depois o senhor acha que não tem eu acho que a maioria das pessoas não fizeram perguntas as pessoas queriam te ouvir mais e eu pediria eu não sei se acho que todo mundo vai estar de acordo que ele não fique com cadeira cativa mas que ele venha mais vezes nos visitar e falar pra gente eu acho que todo mundo teve essa expectativa todo mundo ficaria mais tempo ouvindo o professor Gladstone eu parabenizo o grupo eu não sei de onde surgiu a ideia e essas inquietações que vocês tiveram da formação espiritual do aluno eu como aluno fui assim e como médico administrativo continuo assim infelizmente nós temos uma mídia desfavorável um ministério público desfavorável que não tem as formações que o professor Gladstone está tentando fazer com que a gente tenha então é preciso ter uma noção de conjunto mas não só pra medicina infelizmente a mídia como alguém falou a mídia traz um lamaçal um espinheiro tão grande que a gente tem dificuldade de soltar aquilo que nos angustia que é nos dar como ser humano é difícil eu estou no pronto-socorro estou com os nossos alunos os nossos residentes não é fácil essa prática professor a caridade eu confesso de mim a caridade material é infinitamente mais fácil de fazer e temo estou pelejando para que isso não aconteça todos nós eu acho que sentimos isso eu espero que a gente consiga não sair derrotado nessa questão caridade moral ela é a mais difícil de todas o senhor tem razão eu acho que esse pontapé que o senhor deu aqui hoje essa bola me desculpe a expressão essa bola ainda vai muito longe muita coisa vai rolar e de acordo com o que o senhor falou tudo a seu tempo a natureza não dá saltos é isso mesmo o começo foi aqui hoje acredito que essa planta essa semente vai germinar em nome da plateia vocês me permitam falar assim eu agradeço o professor Gladstone eu agradeço o grupo que patrocinou essa palestra linda belíssima mesmo obrigado professor muito obrigado professor Gladstone muito obrigado participante qual o seu nome oi alfeno muito obrigado alfeno acho que são palavras que acho que todo mundo queria dizer alguma coisa de alguma forma mesmo só que a gente ainda tem que esclarecer algumas coisas com relação ao grupo mesmo de proposta ideias eu acho que seria muito importante a gente fazer isso aqui no final então eu vou convidar aqui a professora doutora Nívia Macedo que ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o grupo sobre a proposta sobre o que a gente está pensando pra começo dentro da universidade o que a gente está pensando em fazer então ela vai falar um pouquinho pra gente e fazer a nossa prece inicial pra gente terminar hoje por favor a gente sabe que do ponto de vista neurológico essas falhas né prece inicial porque na verdade é inicial né nós estamos apenas iniciando né Igor então não foi à toa que ele fez esse trocadilho né involuntário aí mas que a gente compreende bem então na verdade assim o grupo surgiu do interesse de alunos e professores né inicialmente uma brincadeira entre um aluno e um futuro aluno né agora aluno professor e que nós sabíamos da necessidade realmente desse tipo de abordagem dentro da nossa universidade foi assim muito prazeroso ouvir o professor Gladstone ele realmente foi bem assim no foco que nós realmente desejávamos tudo que ele mencionou ao final realmente é o interesse do grupo não de ficar fazendo uma reforma uma grande reforma externa de papel né mas realmente uma reforma íntima que é o nosso compromisso né o nosso compromisso maior é conosco mesmo né então dentro da doutrina espírita nós temos toda essa abordagem da necessidade de repensarmos a nossa vida de nos conhecer esse autoconhecimento é uma busca que nós devemos ter incessante e poder trazer isso pra dentro da universidade pra que possamos ser melhores profissionais nossa responsabilidade é muito grande como profissional da área de saúde nós sabemos que a doutrina espírita nos traz toda essa possibilidade de conhecimento de reforma e também inúmeros aspectos científicos que também podem nos auxiliar quanto mais conhecimento nós tivermos né de tudo isso melhor nós podemos fazer pro nosso paciente então é um grupo modesto que começou realmente com professores alunos do curso de medicina nós temos mais alunos aqui interessados mais professores que se envolveram estão se envolvendo e também técnicos administrativos mas não está restrito apenas a faculdade de medicina nós também começamos a dialogar com outros alunos de outros cursos né que já estão realmente inseridos nesse grupo inicial e gostaríamos de estender para os outros para as outras faculdades da área de saúde e daqueles que tem interesse na área de saúde e também não apenas da faculdade de medicina né também alunos de outras faculdades que queiram participar conosco é claro que a gente precisa ter uma noção do número de pessoas interessadas tivemos algumas reuniões administrativas como foi colocado e a gente optou por começar o estudo com esse livro cura e autocura porque nós temos já em várias cidades organizações bem planejadas com embasamentos interessantes principalmente da associação médica espírita e apesar desse nome associação médico espírita o interesse é agregar profissionais de todas as áreas então são filiados profissionais de todas as áreas e nós estamos seguindo esse modelo já definido porque achamos que realmente demonstra uma maturidade uma experiência que nós temos ainda que adquirir e esse livro cura e autocura nós vamos utilizar como roteiro inicial mas uma abordagem bastante interessante trazendo sim questões até científicas qual que é a atuação do pensamento sobre o organismo o pensamento no bem sobre a saúde física e aqui ele detalha com os conhecimentos que nós temos aí de André Luiz e outras obras da doutrina espírita mas ele simplifica trazendo sempre para essa necessidade de termos esse autocontrole esse autoconhecimento essa busca de nos melhorar e sabemos que quanto mais nós tivermos noção disso também nós podemos atuar melhor com o nosso paciente mas a questão da autocura por que autocura né porque ele também aborda aqui o que nós como profissionais de saúde fazemos conosco mesmo será que nós sabemos lidar com a nossa condição psíquica com as nossas emoções sabemos nos controlar nós sabemos nos amar amar ao próximo como a si mesmo se nós não nos amamos não nos cuidamos estamos prontos para cuidar das outras pessoas para amar as outras pessoas então ele aborda esses aspectos também para refletirmos sobre nós mesmos buscarmos essa reforma íntima que o professor Gladstone realmente conseguiu dimensionar para a gente de uma maneira bastante interessante então todos estão convidados não sei se a expectativa que tinham quando viram o tema da palestra e o tema do grupo de estudo realmente foi de encontro com aquilo que vocês pensavam e procuravam né é claro que a princípio nós vamos realmente trabalhar esses conceitos de saúde na visão da Organização Mundial de Saúde na visão da doutrina espírita Emmanuel também traz muita coisa para a gente interessante a questão do perispírito da reencarnação da atuação do pensamento no organismo mas sempre focando em nós mesmos como indivíduos porque a medida que nós estivermos melhor nós vamos ser o melhor profissional para os nossos pacientes basicamente é isso nesse primeiro momento depois que nós tivermos mais maturidade é claro que nós temos interesse sim e o grupo de alunos com bastante interesse de sermos uma liga acadêmica né e trabalharmos o tripé de uma universidade mesmo ensino pesquisa e extensão que possamos no futuro quem sabe trabalhar nesses aspectos nós temos uma aluna aqui que tem trabalhado junto com o professor Carlos Oeira questões bastante interessantes com médiums avaliações genéticas desses indivíduos então a universidade já tem caminhado nesse sentido mas vão ser passos assim lentos para a gente conseguir realmente ter uma estrutura que abarque essa questão do ensino pesquisa e extensão a princípio nós estamos um pouco mais humildes pensando na formação de um grupo que possa aos pouquinhos ter mais conhecimento mais autoconhecimento mais reforma mais amor para que nós possamos mudar a nossa maneira de atuar e posteriormente com mais condição de trabalhos de busca e da ciência acho que o Igor também queria dar alguns recados né Igor antes da gente fazer a prece a gente vai agradecer aqui a Web Rádio Fraternidade que está aqui passando a palestra ao vivo e passou alguns dados aqui para a gente de oi? de ouvintes que estão escutando aqui a palestra em diversos países Rússia, França Portugal, Argentina Estados Unidos Suíça Inglaterra Alemanha Espanha e Noruega e por todo o Brasil também então que essa repercussão aqui desse primeiro passo possa se estender que o grupo possa se formar sólido começando bem humilde como a Anívia falou com essa proposta individual que a gente possa vir estudar e tentar aplicar em nós como estudantes profissionais da área para que isso possa crescer e se tornar algo mais sólido e possa agregar pelo exemplo dos profissionais possa agregar muitas pessoas e trabalhadores para trabalhar junto com essa proposta do Cristo o site para quem tiver interesse na Rádio Fraternidade que está sempre divulgando palestras interessantes que está sempre aí falando mostrando vários acho que você fala para a gente divulga aí a gente até já transmitiu o Congresso Médico Espírita de Goiás esse ano nós transmitimos o MedNesp também esse ano transmitimos no ano passado o Congresso Médico Espírita de Minas Gerais em Belo Horizonte então a gente tem sempre trazido não só esse trabalho que envolve medicina e espiritualidade mas tem tentado levar uma mensagem positiva diante de tantas coisas ruins que a gente vê no dia a dia então nós estamos 24 horas na web www.radiofraternidade.com.br muito obrigado muito obrigado mais uma vez agradecendo o professor Gladstone a minha primeira aula com ele foi em 1988 as aulas eram muito interessantes do ponto de vista acadêmico mas sempre haviam mensagens nas entrelinhas e isso ficou isso vai germinando aos pouquinhos porque é uma longa jornada para a gente realmente se melhorar e espero que os alunos possam enxergar isso também que nós temos inúmeros outros professores que conseguem transmitir desde que nós possamos ter ouvidos para ouvir no dia a dia nosso currículo tem passado por reformas não por conta desse grupo mas por conta da necessidade de evolução do planeta porque eu acredito que nós estamos realmente numa transição planetária nós já somos os regenerados eu acredito que hoje predomina muito mais o bem do que o mal não sei se o Leonardo está por aí já foi outro dia eu estava aqui com o carro sexta-feira e de repente o pneu furou de uma vez eu não precisei nem pensar nem ficar aflito o que ia acontecer imediatamente três senhores humildes da construção não me perguntaram se eu precisava de ajuda eles simplesmente foram lá pegaram tudo trocaram o pneu um grupo de alunos que passava por ali olhou um olhar solidário ainda pensei nossa acho que nenhum estudante de medicina deve saber trocar pneu sei lá mas o que eles me ofereceram o que eles poderiam oferecer um olhar solidário uma companhia naqueles breves momentos trocaram meu pneu rapidinho ofereci um troco ali em forma de agradecimento recusaram imagina imagina nós somos felizes poder estar aqui passando a hora que a senhora precisou então assim toda aquela bondade que eu nem precisei me preocupar nossa nem fiquei aflita o que eu vou fazer agora que eu não sei trocar pneu sou capaz de fazer um monte de coisa aqui dentro da universidade mas não sou capaz de trocar pneu as pessoas muito simples humilde felizes alegres conversando sorridentes por ter ajudado então a gente vê no dia a dia inúmeros sinais de que o mundo está mudando sim nós fazemos parte disso a gente não tem que se auto flagelar ah, eu sou tão imperfeito eu tenho tanta coisa ruim não, nós temos muita coisa para melhorar mas nós já demos muitos passos e a gente tem que honrar a nossa história honrar o erro que teve no passado e eu vou corrigir porque essa auto flagelação que o espírita tem muito eu falo isso porque até uns seis meses atrás eu estava muito assim comigo também tentando me corrigir tentando ser perfeccionista eu acho que hoje o meu discurso é um pouquinho diferente é mais de auto amor então a gente precisa também se dar esse amor se permitir errar corrigir o passo continuar caminhando e vamos nessa trajetória espero que a gente possa estar junto em vários outros momentos nós vamos então nesse momento fazer a nossa prece encerrando as atividades dessa noite agradecer ao nosso Pai Maior por todas as oportunidades que temos de trabalhar de aprender de compartilhar com aqueles que nos rodeiam nossos familiares nossos amigos os nossos pacientes agradecemos Senhor por termos conhecida a doutrina espírita que possamos nos sentir responsáveis pelos nossos atos pelos nossos pensamentos que possamos nos melhorar a cada dia aprendendo a servir com mais amor a trabalhar com mais amor a falar com o coração a pensar o bem a transmitir aquilo que nós temos de melhor sendo hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje e rogamos por todos aqueles que se encontram agora internados nos hospitais que sejam amparados com as nossas vibrações por aqueles que se encontram sozinhos abandonados pelos que sentem fome sede para aqueles que sentem o corpo envelhecido fraco que possam manter a sua mente alegre confiantes na força maior que nos rege e que possamos estar novamente reunidos Senhor em teu nome para estudarmos aprendermos e nos renovar a cada dia que assim seja estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo fiquem com Deus continue aí curtindo a web rádio fraternidade essa foi mais uma transmissão ao vivo da web rádio fraternidade a emissora do bem na internet você acompanhou palestra saúde e espiritismo paradigma espírita para a ciência da saúde ministrada pelo professor doutor Gladstone Rodrigues da Cunha em 1º de julho de 2013 no anfiteatro do bloco 8C do campus Umarama da Universidade Federal de Uberlândia promoção grupo Saúde e Espiritismo Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada e se liga uem-se a 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 Legenda Adriana Zanotto